A paz do Senhor Jesus. Você sabia que Deus pode mudar decreto humano? Você sabia disso? Aleluia! Deus, Ele pode mudar. Ele pode mudar decreto humano. Eu estava vindo de viagem e acabei de chegar aqui em casa. E durante a viagem toda, o Espírito Santo de Deus veio falando ao meu coração. Deus muda decreto humano. Deus muda decreto humano. E eu vim pedindo ao Espírito Santo de Deus para falar melhor ao meu coração, para desenrolar melhor essa palavra. E chegando aqui em casa, o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração. Então escute. Eu não sei quais são os decretos que estão decretando por aí ao teu respeito. Talvez estão decretando que o teu casamento não vai dar certo. Talvez estão aí por aí decretando que o teu casamento vai acabar. Talvez estão por aí decretando que você vai perder seu emprego. Eu não sei o que estão sendo decretados. Eu não sei quais são os decretos que estão decretando ao teu respeito. Talvez está dizendo que você vai depender de remédios para o resto da vida. Talvez estão decretando que a sua causa na justiça não vai sair. Que a causa na justiça já está perdida. Talvez estão decretando que você não vai arrumar emprego. Que você não vai conseguir fazer uma faculdade. Que o teu filho vai morrer nas drogas. Que a tua filha não tem jeito. Que para a tua família não tem saída. Ei! O Espírito Santo de Deus me trouxe aqui para te dizer. Deus muda decreto humano. Aleluia! Deus muda decreto humano. Porque a última palavra quem dá é o Senhor. E a vontade de Deus é de te abençoar. A vontade do Senhor é de te abençoar. Levante a cabeça. E me escute aqui. Você não deve andar por vista. Talvez as pessoas que estão por aí decretando. Decretando algo sobre a sua vida. Talvez eles não tem fé. E anda por vista. Talvez você está olhando. E a situação. Os problemas. Os ventos que estão sendo soprados. Que estão soprando. Talvez não seja favorável. Mas quem diz que nós temos que andar por vista? Temos que andar por fé. E andar por fé. Aleluia! É o firme fundamento. Das coisas que se espera. Mas não se vê. A fé é isso. É o firme fundamento das coisas que se espera. Você espera o seu casamento restaurado. Então anda olhando para isso. Mesmo que a situação parece não ser favorável, filho. Mesmo que a situação não parece ser favorável, filha. Ande por fé. Você espera. Aleluia! Você espera seu casamento restaurado. Você espera a sua saúde restaurada. Você espera a salvação do seu filho, da sua filha, da sua família. Você espera isso. O que você está esperando? Aleluia! Aleluia! Isso é andar por fé. É andar. Aleluia! Acreditando e esperando. Aquilo que espera da parte do Senhor. A fé. Aleluia! É isso. Andar por fé. É acreditar naquilo que se espera. E não por aquilo que está vendo. Aleluia! E muitas pessoas não têm fé. E começam a decretar algo. Começam a falar. E decretar não. Não vai dar certo. Não tem mais jeito. Acabou para você. Mas o Senhor Deus está dizendo. Eu sou Deus. E mudo o decreto humano. Aleluia! Eu sou Deus e mudo o decreto humano. A última palavra que ainda sou eu. Diz o Senhor para a tua vida nesta hora. Receba! Aleluia! Receba! Receba de Deus aí onde você está. Eu não sei o que você ouviu. Há algumas horas atrás. Ou quem sabe há um dia atrás. Há uma semana atrás. Eu não sei o que você ouviu. Mas o Espírito Santo de Deus está dizendo aqui. Que o teu coração entristeceu por aquilo que você ouviu da boca de alguém. Mas o Senhor nesta hora está dizendo. Eu mudo o decreto humano. Eu mudo o decreto humano. Para te abençoar. O que saiu da boca daquela pessoa. Não fui eu que falei. Porque a minha vontade é de te abençoar. E a última palavra que ainda sou eu. Eu estou no controle da sua vida. Calabar sobre a rei plavação. Diz o Senhor nesta hora para a tua vida. Tome posse. Tome posse. Agarre. Aleluia! Agarre essa palavra. Agarre nessa palavra. Aleluia! Deus muda decreto humano. Deus muda decreto humano. Deus muda decreto humano. Aleluia! Porque a última palavra que ainda é o Senhor. Estão decretando. Eu não sei quem decretou. Que você. Aleluia! Não vai conseguir. Eu não sei quem andou por aí decretando. Que você vai perder emprego. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei quem foi que decretou. Aleluia! Eu não sei. Talvez alguém assinou. Talvez alguém. Alguém fez alguma coisa. Aleluia! Para te prejudicar. Mas o Senhor Deus está mudando. Aleluia! O Senhor Deus está mudando aqui nesse momento. O Senhor está mudando nesse momento. Aleluia! Receba! Eu vejo pelos olhos da fé. O Senhor se colocando de pé nesse momento. Para mudar. Histórias. Aleluia! Para mudar. Veredito. Mesmo que o homem assinou. Mesmo que o homem decretou. Não se preocupe. A última palavra que ainda é o Senhor. E para finalizar. Lá em Provérbios. Capítulo 16 e verso 1. Diz assim. As pessoas podem fazer os seus planos. Porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. É Ele quem dá a última palavra para a sua história. É Ele quem dá a última palavra. Amém? Que Deus te abençoe. E que o Espírito Santo do Senhor venha falar melhor ao teu coração. Tá bom? Tome posse dessa palavra. Você crer? Confirme com o Amém aí. E você que está me vendo aqui. Eu costumo sempre dizer. Deixa o Espírito Santo de Deus te usar também. Deixa o Espírito Santo do Senhor te usar. Compartilhe com aquela pessoa que você sentia aí agora no seu coração. Compartilhe com aquele amigo, com aquela amiga. Com aquele parente. Pode ter certeza que tem alguém precisando ouvir isso aqui da parte do sengu agora. E você pode contribuir para que isso venha a acontecer. Então deixa o Espírito Santo de Deus te usar também nesse momento. Fica na paz. Deus te abençoe.